O grande diferencial do LIDES é a sua capilaridade nacional e internacional para as pautas de desenvolvimento do nosso país e da nossa sociedade. Então, a partir do momento que você tem as unidades em todos os estados da nossa nação, em mais de 14 países, você exponencializa as boas práticas e as boas pautas. Então, hoje é um momento importante de reunir aqui os presidentes dos LIDES de todo o Brasil e também internacionais para um alinhamento, para que todos estejam na mesma página em prol do desenvolvimento do nosso país.